Hoje estamos fazendo aqui a reprodução simulada das versões que foram colhidas no inquérito policial. Nós estamos aqui com o Instituto de Criminalística tentando reproduzir tudo o que foi contado durante os depoimentos do inquérito policial. Hoje nós iremos reproduzir cinco versões dos três policiais militares que estavam na ocorrência, do policial militar reformado que estava acompanhando o doutor Luiz quando dos fatos e da esposa dele que disse ter presenciado parte da ação. Então essa primeira reprodução foi do depoimento da esposa do policial reformado, o Hingre, que estava acompanhando o médico. A gente conseguiu fechar agora e a gente tenta com isso ver qual a versão é mais convincente. Se de fato o que foi contado ali no inquérito policial realmente se confirma com a reprodução aqui. Então a gente traz a testemunha, todos foram convidados, todos compareceram. Então a gente vai conseguir fazer todas essas versões e vamos ver o que mais se amolda aí com a realidade que a gente consegue reproduzir aqui realmente. Doutor, vocês sentiram a necessidade de fazer essa reconstituição para tentar esclarecer algum ponto, para tentar ajudar vocês durante a investigação? Isso, a reprodução simulada é um trabalho muito técnico, então não é toda inquérito policial que a gente vê a necessidade, mas nesse caso aqui como os depoimentos eram muito conflitantes, pela gravidade do fato, então a gente quer trazer provas técnicas para o inquérito policial robusto, para que lá na frente, caso haja ou não um indiciamento, a gente esteja amparado por tudo que a gente conseguiu apurar. Então a gente conseguiu aí uma prioridade com o Instituto Tignalístico, conseguiu concluir aí rapidamente o laudo de local, a gente tem já o laudo cadavérico também, então por causa disso a gente já conseguiu trazer todos esses elementos para a gente estar confrontando com as versões que foram colhidas no inquérito. A simples leitura ali deixou muita dúvida, então trazendo aqui para o local, reproduzindo realmente o que foi narrado, a gente consegue determinar se foi de fato o que aconteceu ou não, ou pelo menos chegar perto disso. O senhor acredita em quanto tempo ter um término para esse inquérito, para esse caso? Eu acredito que até o final do mês a gente já consegue concluir. Minha expectativa era concluir na primeira baixa do inquérito nos primeiros 30 dias, e eu acredito aí que antes de completar esses 30 dias a gente já consegue estar encaminhando para o Odejo Judiciário aí, estar decidindo se vai ser caso de pronúncia ou não. O senhor acredita que os policiais agiram dentro do cumprimento do dever, que agiram no maior profissionalismo, que infelizmente foi uma fatalidade, o médico acabou de ser avaliado. Nós temos absoluta confiança no que foi passado pelos policiais. A versão deles está absolutamente condizente com as imagens que foram apreendidas aqui na região. Pelo que a gente tomou conhecimento até agora, não há motivo nenhum para duvidar da legitimidade das ações policiais.